Começam na próxima segunda-feira as comemorações da Semana de Meio Ambiente em Governador Valadares. Várias atividades estão previstas para serem realizadas. Camila Oriol e Flávio Mota conversaram sobre o assunto com o secretário de Meio Ambiente, Pecuária e Abastecimento, Ivan Fialho. E vão contar detalhes aqui. Ô Camila, a pergunta que não quer calar nas atividades. Vão contemplar as áreas urbana e também rural da cidade. É isso, né? Isso mesmo, Nico. A Semana de Meio Ambiente começa na segunda-feira e tem duração de três dias as programações. E tem programação tanto para a cidade quanto no campo. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo o secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, Ivan Fialho. Boa tarde, Ivan. Fala para a gente um pouquinho mais sobre a programação. Boa tarde, né? Boa tarde a todos os telespectadores. A programação, ela vem a contemplar no dia 5 a abertura oficial aqui no quinto andar da prefeitura, onde estaremos lançando essa cerimônia, essa comemoração, que é com o intuito de educação e conscientização ambiental, né? Através da transformação da educação, transformando as pessoas, é que vamos conseguir, de fato, sermos consumidores conscientes e sermos produtores também de formas sustentáveis. Então, essa programação inicia no dia 5, aqui no auditório da prefeitura, onde será aberta também a quarta edição da campanha municipal de prevenção e combate a incêndios florestais. No dia 6, também teremos o movimento, a campanha ambiental da semana, teremos uma limpeza em torno da lagoa do Jardim do Bairro, Jardim Pérola. Também um trabalho de conscientização do descarte correto dos resíduos. Bom, na programação do dia 7, que é a programação rural, é que toda a água que passa nos rios, elas nascem no meio rural. Então, nós estaremos levando essa mensagem de uma produção sustentável ao campo, com a palestra do professor Alexandre Silvio, que é da Universidade Federal do Mucuri. Ele estará conosco, vai ser uma atividade lá na zona rural dos Bernardos, no Bernardo 3, no local de lazer da igreja da comunidade Nossa Senhora das Graças. E ali nós vamos apresentar o cercamento de uma nascente, vamos apresentar uma lavoura de frutistultura da banana, e que a frutistultura tem esse peculiar de estar contribuindo, porque é uma atividade de baixo impacto ambiental e muito rentável para as famílias. E toda a comunidade pode participar, Ivan? Quem tem interesse, o que deve fazer? Ah, sim, estão todos aí convidados. O dia 5, estaremos no auditório, o prédio está aberto, o auditório, e no distrito rural, as comunidades rurais de Breja Albinha, Melquias, Bernardo, estão mais próximos, a prefeitura, inclusive, vai estar contribuindo no transporte para reunir os agricultores, produtores rurais. Nós temos aí um programa nacional, que é o programa, chama a PRA, um programa de regularização ambiental, que é o IEF que coordena esse programa. É uma oportunidade do produtor rural também se regularizar de forma ambiental, aderindo a esse programa e resolver seus passivos ambientais. E todo esse trabalho, porque uma propriedade que, às vezes, tem um passivo ambiental, ele tem um bloqueio, às vezes, de acesso ao crédito rural. Então, nós temos que contribuir para o desenvolvimento de todas as formas. resolvemos os passivos, resolvendo os entraves, o licenciamento ambiental, a orientação técnica para o produtor consiga produzir de forma adequada na legislação e a produção de água, que é um bem maior de todos nós. Então, é possível estarmos aí cuidando do meio ambiente e garantindo a segurança alimentar. Essa é a palestra do meio rural. Produção sustentável e segurança alimentar. Tá certo. Muito obrigada, viu, Ivan? Então, fica aí, Nico, o convite a toda a população. Acontece os dias 5, 6 e 7 de junho. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Camila. Viva a sustentabilidade, né? Semana do Meio Ambiente. Isso é ótimo. Obrigado, Camila.